Bem-vindo você, bem-vindo você todos para nós estudarmos mais uma vez o assunto do Armagedon. Uau, quanta coisa importante a gente vai aprendendo, não é? A gente vai se desenvolvendo assim, entendendo as coisas e hoje nós vamos dar mais um passo no conhecimento do Armagedon. E vamos continuar na leitura da Bíblia então. João diz, e agora nós vamos ver só na história, em quadrinho para ficar melhor para você entender. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças. Sobre os chifres, dez diademas. O que são diademas? Coroas. Dez coroas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Olha ela aí. Dá uma olhada. Estranha, não é? Existe algum animal desse jeito aqui? Não existe. Então é por isso que ela é chamada de uma besta, porque não é um animal. Ela tinha partes de animais. Que animais? Parte de que? Leopardo. Urso. Leão. Só isso? Leopardo. Urso. E leão. A besta que vi era semelhante a leopardo, pés de urso e boca de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, a Bíblia está dizendo que Satanás daria grande autoridade para essa besta que surgiria. Agora vamos lá. Então vi uma das suas cabeças como que golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada. Em seguida, toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela, foi lhe dada uma boca que proferia arrogância e proferia blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. Foi lhe dado ainda que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Uau! Estão entendendo tudo? Não? Sim ou não? Sim! Vocês estão entendendo tudo? Vocês estão entendendo o que eu disse, mas estão entendendo o significado? É assim, quando nós começamos a estudar, estava assim, aquele texto de Apocalipse 12. E agora nós temos um monte de coisa para desvendar. Vamos entender então essa profecia intruncada, que continua. Primeiro, Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como? De leão. Quem é essa besta? Vamos lá. Primeiro, no nosso dicionário profético, besta é uma fera, um animal diferente. Você vai ver em textos da Bíblia, como o Daniel, que a gente vai estudar um pedacinho hoje, que quando Deus fala em profecia, ele usa animais. E ele cita um animal, cita outro animal, mas nesse caso não é um animal específico, porque é um animal muito misturado. Tem partes. Então, qual é o nome que se dá para esse animal? Dizem, é uma besta fera. É um animal. Que sempre na Bíblia, quando fala de animal, representa um reino, um poder reinante. Um reino. Por que eu estou dizendo isso? Vamos olhar. Qual é a chave para a gente desvendar o Apocalipse e para a gente entender o Apocalipse? É o livro de Daniel. E nós vamos diretamente para Daniel 7. Por que nós vamos para Daniel 7? Presta atenção e você vai entender rapidinho. Lá em Daniel, Daniel que viveu 600 anos antes de Cristo, teve uma visão. E olha a visão. Daniel viveu 700 anos antes de João, que escreveu o Apocalipse. E olha a visão que Daniel teve. Eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Quatro animais grandes. Você já viu alguma coisa que tenha a ver com a profecia daquela besta? Alguma coisa ou não? Opa, comecei a ouvir o quê? O mar. O mar grande. Ah, aquela besta estranha lá veio de onde mesmo? Do mar. E Daniel está vendo, essa aqui veio do mar também. Não existe coincidência na Bíblia. Existe o planejamento de Deus. Quatro animais grandes, diferentes, uns dos outros, subiam do mar. Que animais vão aparecer agora aqui? O primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra, posto em dois pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Opa, tem mais alguma coisa a ver com aquela besta lá ou não? O que? O leão. O mar. E agora o? O leão. Ah, o que mais? Continuei olhando. E eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Opa, mais alguma coisa a ver com aquela profecia da besta? O urso. Ah, o que mais? Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio. E agora, tem mais alguma coisa a ver ou não? O leopardo. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso, sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrepujava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dez chifres. Uau! Olha aqui. Essa visão tem muita coisa a ver com aquela visão do apocalipse. Tem ou não tem? Está explicado. Pronto. Entenderam? Não? Que coisa. Eu estava olhando para o que tinha feito, e eu pensei assim, puxa, para explicar uma coisa difícil, eu mostrei uma outra coisa difícil, e não ficou nada explicado. Que coisa terrível essa, não é? Mas vocês vão entender. Por quê? Não adianta eu querer inventar isso, parece com aquilo, isso e aquilo. Na Bíblia não se inventa. Deus deixou na Bíblia explicado para a gente entender. Então, nós temos que ir para alguma parte da Bíblia onde Deus explicou essas coisas. Porque se eu não for para uma parte onde Ele explicou, eu não vou conseguir entender. Por isso, a gente tem que voltar um pouco em Daniel. E a gente tem que ir para uma outra profecia em Daniel, que é Daniel no capítulo 2. Essa profecia é uma profecia maravilhosa, onde Deus dá os símbolos, e Ele explica detalhe por detalhe tudo o que aquilo significa. Ela é maravilhosa. E nessa série, para quem está assistindo em casa, já estudou essa profecia. Mas você que está aqui ainda não. E eu tenho que traçar um paralelo para a gente poder avançar no nosso estudo. Essa história aconteceu no ano 605 a.C., na época em que Babilônia era o império mundial e o rei, o imperador, era Nabucodonosor. Esse rei, ele era um rei muito feroz, muito forte, muito poderoso. Construiu o império de Babilônia, que era um império riquíssimo. Babilônia era muito moderna, tinha a Universidade de Babilônia, os jardins suspensos. Eles eram muitos avançados na arquitetura, 600 anos antes de Cristo. Nabucodonosor tinha uma estratégia de guerra, onde ele conquistava os países, trazia os príncipes daqueles países e criava no Palácio de Babilônia, alimentava na mesa do rei, colocava para estudar na Universidade de Babilônia. Babilônia também era a capital da cultura, da música, do show business. Babilônia era isso. E Babilônia era a capital das artes também. E Nabucodonosor tratava essas pessoas bem, devolvia para os países delas, para eles serem vassalos de Babilônia. Ou seja, ele fazia amizade com eles e dizia, agora você vai lá e me obedece naquilo que eu quero. Era assim que Nabucodonosor fazia. Nabucodonosor foi, conquistou Israel, trouxe cativos para a Babilônia, príncipes de Israel, entre eles Daniel e três amigos deles. Naquela época, numa noite, o rei Nabucodonosor deitou e sonhou. Agora, eu queria que você contemporizasse um pouquinho. Olha o sofrimento de Daniel. Daniel perdeu tudo. Perdeu a casa, perdeu o país, foi levado prisioneiro de guerra. Se Daniel fosse uma pessoa comum, normal, que não acredita em Deus, ou aqueles que acham que acreditam em Deus, quando tudo aconteceu, que ele foi levado como escravo, cativo para a Babilônia, Daniel já teria amaldiçoado Deus. Mas Daniel conhecia Deus. E ele sabia que a gente vive no grande conflito entre o bem e o mal. E que de vez em quando, uma bomba cai perto da gente, uma granada, e que muitas vezes a gente se fere no grande conflito do bem e do mal. Por isso, Daniel não abandonou a Deus. E Daniel permaneceu firme ao lado de Deus. Porque ele sabia que Deus guia tudo. O que Daniel não sabia, era o tanto que Deus iria usá-lo. Porque quando a gente é fiel a Deus, quando a gente se entrega a Deus, quando a gente põe a vida na mão de Deus, quando a gente se coloca ao dispor de Deus, e deixa que Deus cuide da nossa vida, da nossa família, do nosso emprego, quando a gente se põe a estudar a palavra de Deus, e a ter uma intimidade com Deus, a gente sabe que Deus está dirigindo tudo. E Ele pode nos usar. Usar para quê? Para resgatar pessoas para o reino de Deus. Para resgatar pessoas, porque o maior tesouro que existe nesse mundo, são as pessoas, os seres humanos. E Deus trabalha pelas pessoas. Então, enquanto Daniel estava cativo, mal imaginava ele que o rei Nabucodonosor, numa noite, ia deitar, ia ter um sonho. E ele sonhou com essa estátua. Mas Nabucodonosor era místico. E o Nabucodonosor ficou desesperado com aquele sonho. E ele ficou preocupado com aquele sonho. Ele ficou pensando. Ele perdeu o sono à noite. Acordou ofegante, desesperado, suado. Nabucodonosor era muito impetuoso. E ele mandou chamar todos os sábios de Babilônia. Quem eram os sábios de Babilônia? Todos os religiosos dos países que ele conquistou. Ele era o imperador do mundo. Ele tinha gente de tudo quanto era religião, que acreditava em tudo quanto é Deus, com letra minúscula. E tinha até Daniel que acreditava no Deus, com letra maiúscula. E Nabucodonosor chamou aquele povo todo e disse assim, eu tive um sonho essa noite. Estou desesperado. Ele foi um sonho diferente. Não é daquele sonho maluco que a gente tem, não. Ele significa alguma coisa. E eu sei que foram os deuses que me deram esse sonho. Só que tem um problema. Eu não lembro do sonho. E eu queria saber o que eu sonhei. Imagina você no lugar de um sábio daquele. A Bíblia não fala por quê, mas Daniel não estava ali naquela noite, naquela madrugada. Talvez ele estivesse fora do reino. Porque se ele estivesse lá, ele teria sido chamado também. E Daniel que não estava lá, mas os sábios, um olhou para o outro, o outro olhou para o um, começaram a tremer. De noite, dormindo, de madrugada, chamado para o palácio do rei. O rei fala uma coisa daquela, eles conheciam o rei. O rei estava com aquela cara passada, desesperado. E um deles disse, olha, tudo que eu estou contando, a gente já estudou, eu não vou ficar lendo na Bíblia, mas você vai ler isso em Daniel 2, na sua casa, dever de casa. Daniel 2, depois do nosso programa, tá? Eu estou falando em ipsis litros, porque está escrito na Bíblia. E eles disseram, rei, oh rei, vive eternamente. Deram aquela bajulada no rei. Rei, o senhor conta para nós o sonho, e nós vamos dar o significado do sonho. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. E vocês são espertinhos, porque se eu disser o que eu sonhei, vocês vão inventar qualquer coisa, eu vou ter que engolir. Então vocês têm que me dizer o que eu sonhei. Vocês não dizem que vocês têm contato com os deuses aí? Me diz o que eu sonhei. Aí eu vou acreditar que o significado que vocês estão dando é certo. Aí eles disseram, rei, não tem nenhum rei, por mais poderoso que seja, que pediu isso para alguém. E o rei disse, não quero saber. Vocês estão querendo ganhar tempo comigo. É o seguinte, se não disser, eu vou mandar matar todo mundo. E eles desesperados disseram assim, nós não temos contato com os deuses, os deuses não vivem com os homens, nós somos impotentes. Declararam a impotência deles. E o rei falou, beleza, mando matar todo mundo. E mandou matar todo mundo. A Bíblia conta, que depois de uns dias, Arioque, que era o general de Nabucodonosor, foi buscar Daniel para mandar matar. Porque ele fazia parte daquele grupo. E Daniel, que não estava nem sabendo dessa, está acontecendo o quê? Contaram para Daniel, e Daniel diz assim, me leva na presença do rei. Foi na presença do rei e Daniel falou, rei, me dá um tempo, porque meus amigos e eu vamos orar. E o Deus do céu, com letra maiúscula, que é diferente dos deuses, com letra minúscula, dos outros, ele vai revelar. E eles foram para casa, oraram, e Deus revelou o sonho para eles. E a Bíblia apresenta Daniel chegando na frente do rei e dizendo, ó rei, vive eternamente. O sonho que o rei teve, Deus foi quem deu, porque Deus deu esse sonho para o rei, porque Deus quer revelar para o rei, o que vai ser, desde os dias de hoje, até o fim dos tempos. Uau! Que sonho fantástico! E o Daniel começou a falar, nenhum desses sábios sabe interpretar, porque só o Deus verdadeiro sabe, o fim desde o princípio. O senhor estava sonhando e viu uma estátua, e o rei regalou o olho. Era uma estátua. Uma estátua diferente? Porque ela não era uma estátua de barro, e nem de ferro, e nem de ouro, e nem de prata. Ela era diferente, ela tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, ela tinha o quadril de bronze, a perna de ferro, e os pés misturados, em parte de ferro e em parte de barro. E o rei, o rei faltou subir em cima do trono. O rei estava assim, porque alguém estava falando para ele o que ele sonhou, e Daniel falou, quando o senhor estava olhando esse sonho, de repente uma pedra veio, sem nenhuma mão tocar aquela pedra, e ela bateu nos pés da estátua, e esmiuçou aquela estátua. Uau! O rei estava pronto para ouvir o significado. E lá em Daniel 2, Daniel explica, tim-tim por tim-tim para o rei, o que seria o sonho. E Daniel diz, rei, a cabeça de ouro é o senhor, é o reino, o império de Babilônia. O senhor é imperador do mundo, nunca vai ter um império tão rico como o senhor, por isso a cabeça de ouro. Mas depois do senhor, virá um outro império, que não vai ser tão poderoso, nem tão rico quanto o seu, é representado pelo peito e os braços de prata. E depois desse outro império, vai ter um outro império mundial, vai ter um imperador que de novo, vai conquistar o mundo inteiro, e ele também não vai ser tão forte, ele é representado pelo bronze. E depois dele, vem um outro império, um império representado pelas pernas de ferro. E como o ferro é duro, esse império vai ser duro. E depois desse império, o rei, o mundo vai se dividir. E nunca mais vai ter um imperador mundial. Assim como o ferro não mistura com o barro, o mundo vai se dividir. E nunca mais vai ter um império mundial. Agora, presta atenção nisso, porque eles estavam 600 anos antes de Cristo. E olha, quando o Hitler começou a avançar na Segunda Guerra Mundial, as pessoas achavam que ele ia ser o imperador, o novo imperador do mundo, mas ele não foi. Na Europa, eles tentaram se misturar em casamento, e Daniel fala em Daniel 2, ele diz assim, eles vão tentar se misturar através de casamento, mas não vão conseguir fazer um império mundial. Nunca mais. Uau! E quando chega no final, ele diz, essa pedra que vem, é porque no final, na época, em que o mundo estará dividido e que não vai ter um imperador só, o Senhor Deus vem para colocar o reino dele nessa terra. E a história toda se acaba e começa uma nova história com o reino de Deus que jamais vai ser destruído. Ah, eu me arrepio de pensar nessa história. Porque quando a gente olha para a história, história geral, história do mundo, a gente começa a entender o que aconteceu. Babilônia foi o primeiro império e ela aconteceu entre 605 e 539 a.C. Aí quando você vai para o livro de história, será que veio um outro império depois de Babilônia? Ah, veio. Quem veio? Dario, que era medo, Dario e Ciro, que era persa. O Dario era tio do Ciro, mas o Ciro era o general do Dario. Eles invadiram Babilônia. Ciro foi como general para invadir Babilônia. E Ciro teve uma estratégia tremenda, mandou os soldados ficarem de um lado da cidade no rio e do outro lado, na entrada e na saída da cidade. E ele disse, quando o rio baixar, vocês entram por baixo. Ele desviou o curso do rio e o rio baixou e os soldados entraram quando ninguém estava esperando e conquistaram Babilônia. Os medos e os persas. Muito interessante que os medos e os persas tenham conquistado, porque logo depois dos medos e persas, quem veio foi? Alexandre o Grande. A Grécia, representada pelo ventre, pelo quadril de bronze, que aconteceu entre 331 a 168. E logo em seguida, o outro império que veio depois dos gregos foi o Romano, que foi chamado o Império de Ferro. Foi o mais longo de todos, assim como as pernas são as mais longas, de 168 a 476. O mais duro foi nessa época que Jesus foi morto, 168 a 476 depois de Cristo. E finalmente a Europa dividida, os pés em parte de ferro e em parte de barro. E aí o mapa da Europa, que você viu no último programa e que está aqui colocado. Logo depois que acabou o Império Romano, ele ficou dividido principalmente em dez reinos principais. Assim como tem dez dedos, foram dez reinos também. Quantos impérios mundiais teve então? Quatro. Babilônia, Medo-Persa, Medo-Persa, e Roma. Vamos falar comigo de novo? Vamos lá. Babilônia, Medo-Persa, Medo-Persa, e Roma. Uau! Como é que Deus sabia isso? É porque Deus sabe o fim desde o princípio. E Deus explicou detalhe por detalhe. Agora veja uma coisa. Daniel, ele teve um outro sonho. Primeiro foi Nabucodonosor, agora foi Daniel. Ele teve uma visão, não foi um sonho. Deus deu uma outra visão, porque na próxima visão, ou na próxima profecia que Deus deu para Daniel, que é Daniel 7, que a gente já viu, Deus começou a esmiuçar mais a história. E Deus começou a dar mais detalhes da história. Presta atenção no que Deus diz. porque aparece uma novidade. Qual é a novidade? Eu estava olhando a minha visão da noite e eis os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Espera aí, quantos impérios mundiais na estátua? Quatro. Opa! E quantos animais tem aqui? Quatro. Quatro. Será que Deus vai falar da mesma coisa? Explicado mais esmiuçadamente? Vai. E vai falar mais para frente. Presta atenção. O primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Você que já estudou alguma coisa de história, lembra como é que era o símbolo de Babilônia, que está lá nos muros de Babilônia até hoje, nas ruínas que sobraram? O leão alado. Uh! Foi em cheio, não foi? Mas Deus vai em cheio em tudo. Deus prediz tudo. Deus é assertivo. Não tem como. Ele sabe o fim desde o princípio. Por isso, o leão da profecia de Daniel 7 e a cabeça de ouro são o mesmo período, o mesmo império, e eles representam Babilônia. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. O que será que significava? Qual foi o reino que veio depois de Babilônia mesmo? Medo-Pérsia. Medo-Pérsia. E tinha quantos generais? Um era Dario e o outro era Ciro. Só que, loguinho, Dario saiu de cena e quem dominou foi Ciro. Por isso, ele se levantou sobre um dos dois lados, porque, embora ele fosse um reino conjugado, um dos reinos assumiu e foi mais forte do que o outro. Então, os persas foram os que dominaram, porque Dario morreu logo. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas. E lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Quando a gente olha para a história, a gente vê que Ciro conquistou três províncias grandes. Egito, Babilônia e Alídia. Para ele poder se tornar o imperador do mundo, essas eram as três costelas, porque ele devorou muita carne. Batalhas e guerras sangrentas. Então, a Medo-Pérsia é o peito e os braços e é também o quê? O urso. O mesmo período, com mais detalhes. Depois, olhei e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E tinha nas costas quatro asas de ave. O que é mais rápido? Viajar de avião ou viajar de ônibus? Por quê? É porque ele vai voando. Por isso, ele vai mais rápido. Se um carro andar na velocidade do avião, acidenta. Mas o avião está lá em cima, livre, voando. Rápido. Para que serve quatro asas? Se as asas do leão significavam que Nabucodonosor conquistou logo o império dele, esse imperador que veio agora, com quatro asas, deve ter conquistado muito mais rápido. E quem foi o imperador do império grego? Alexandre o grande, que com 25 anos de idade, era imperador do mundo. As quatro asas do leopardo. Tinha também esse animal quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Por que quatro cabeças? É porque Alexandre o grande morreu logo. Ele morreu novo ainda. E o reino dele, a história conta, que foi dividido entre quatro dos seus generais, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Isso é livro de história. Você com certeza já estudou isso aqui. Só que a Bíblia tinha dito 600 anos antes de Cristo, por isso aquele leopardo e os quadris representam o mesmo período que são o quê? A Grécia. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. E lá na estátua as pernas eram de quê? De ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrepujava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Quantos dedos tinha o pé da estátua? Tinha dez. Por isso, os dez dedos, os dez chifres. Perna de ferro é esse animal. Representa o Império Romano. E agora nós vemos aqui embaixo os chifres dele, a Europa dividida. O animal era o Império Romano com os dentes de ferro e os dez chifres dele, os pés de ferro da estátua, os dedos de ferro, os pés de parte de ferro e de barro com os dez dedos. Dá para entender certinho isso aqui? Dá para entender. Está bem claro. A Bíblia esclarece. É só a gente ler a Bíblia e deixar ela. Porém, apareceu uma novidade. Qual foi a novidade que apareceu? Daniel 7, 8. Estando eu a observar os chifres, eis que dentre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. Olha um chifrinho no meio. Simpático esse chifrinho. Olha que alegrinho ele. Mas está aí o chifre. Não era para ele ser tão alegre assim, mas ele está alegre. Eu acho que é o dia hoje. Ele está feliz. O sol apareceu em Curitiba. Ele está assim. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Ele está com cara de insolência? Não está. Mas tudo bem. É só o desenho. Então ele falava com insolência. Quem é esse chifre pequeno? Esse chifre pequeno é a mesma besta de Apocalipse 13. Porque Deus lá no Apocalipse 12, ele conta a história da igreja toda. E ali já passou Babilônia. Lembra que o dragão tinha sete cabeças? Os impérios que perseguiram o povo de Deus. E ali o meio está Babilônia, Medopérsia, Igreja. Todos eles estão ali. Até Roma. Na época de Roma foi quando Satanás veio para devorar Jesus porque Jesus ia nascer. Lembra disso? Está ali na Bíblia, na Palavra de Deus. Então, a visão de João parou ali, em Roma. E João diz assim, agora o dragão foi para a areia do mar. E ele ficou lá. E ele fez surgir de dentro do mar uma besta diferente. E por que esse chifre é a mesma besta? É porque essa besta tem parte de urso, os pés de urso, ela tem boca de leão e ela tem o corpo de leopardo. Ela é um resumo de tudo que aconteceu lá atrás. Só que ela tem alguma coisa a mais. Porque essa besta, ela vai continuar de Jesus para a frente. Ela não é Babilônia. Ela não é a Medopérsia. Ela está dizendo que tudo aquilo já foi. E que de agora em diante vai continuar a história. Quem é esse poder que é chamado por uma besta diferente? Porque ele não é um urso, ele não é um leão e não é um leopardo, mas é uma mistura disso tudo. Quem é? E quem é esse chifre que sobe na cabeça? Porque eles são da mesma época. Assim que Jesus foi levado para o céu, apareceu essa besta. Assim que os dez reinos se formam, a divisão dos dez reinos, porque Roma tinha acabado como império, se formam. Ali no meio surge um chifre pequeno. É a mesma época. Os dois estão no mesmo tempo e um é continuação do outro. Quem é ele? Amanhã. Na semana que vem para você. Para eles aqui é amanhã. Para você é na semana que vem. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Deus é maravilhoso. Ou não é? Ele é maravilhoso. Nós é que somos devagar, viu? Nós somos devagar. Porque, primeiro, que a gente não estuda a Bíblia. E quando a gente começa... Tem gente que sai até meio zonzo daqui, o olho fica virando assim. Tanta informação, tanta coisa... Espera aí, vai devagar, vai mais devagar. E eu procuro ir devagar. E sabe, talvez você aqui ou você em casa pense... Puxa, mas volta atrás e volta. Eu tenho que procurar ser o mais didático possível. Por isso eu explico de novo. Volto. Vou começar a explicar uma coisa nova. Eu volto lá atrás. Explica de novo. Levando em conta quem está chegando pela primeira vez. Levando em conta você que está aprendendo. A gente vai aos poucos. E a gente avança um pouquinho cada dia. Um pouquinho cada dia. Para você assimilar aquilo tudo. Porque isso aqui é mais do que chamar uma aula. Aula de história. Aula de profecia. Mas eu sempre tenho dito assim. Quando você acaba de estudar um negócio... E eu sei que a mente pós-moderna... A primeira coisa que a pessoa pensa assim... Ah, mas isso que ele está falando aí... Pega um pedaço aqui. Pega um pedaço ali. Sabe o que eles estão fazendo? Pega isso aí e junta do jeito que eles querem. Mas você vê que tem uma lógica. Primeiro que Daniel é um livro profético. Segundo que as coisas se ligam. Deus simplesmente diz assim. Eu já tinha dado em Daniel. A história desde Babilônia. Até o Império Romano. Agora com João. E João estava vivendo no Império Romano. Daniel que teve a visão de Babilônia. Ele vivia no Império Babilônico. Agora Deus pega João. Que vive no Império Romano. E diz. Agora. Em que o Império Romano está subjugando. Em que o Império Romano está aqui. Como Império. Eu vou mostrar para você o que vai ser daqui para frente. E você vai entender o que vai acontecer daqui para frente. Então Deus começa a descrever do próximo programa em diante. O que aconteceria dentro com a igreja dele. E como o inimigo iria atacar a sua igreja. Porque a história do grande conflito é sempre o povo de Deus. Que é o remanescente. Sendo atacado pelo inimigo. O dragão. Através de poderes políticos e religiosos. E o dragão sempre agindo através de força física e engano. Mistura do certo com o errado. Agora veja. A Bíblia ela serve para a gente estudar. Para a gente conhecer. Por isso Jesus disse. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Porque a verdade liberta. Quando eu começo a conhecer. E eu vou te dizer assim. Se alguém tem dúvida de que a Bíblia seja a palavra de Deus. Depois de estudar essas profecias. Não tem mais dúvida. Principalmente porque daqui para frente. Você vai começar a ver. O que está acontecendo hoje. Porque nós vamos chegar no hoje. Agora eu quero dizer um negócio para você. Não se choque com aquilo que Deus vai falar sobre hoje. Porque Deus não vai trazer você aqui. E não vai acessar você em casa. Para passar a mão na sua cabeça. Deus vai trazer você na presença dele. Para dizer a verdade. Por isso é a palavra da verdade. É por isso que Deus diz assim. Nos últimos dias. O amor de quase todos se esfriará. Os homens serão egoístas. Os homens serão avarentos. Os homens serão gananciosos. Eles vão amar muito mais os prazeres do que Deus. Nós vivemos nos últimos dias. É lógico que isso aconteceu sempre em todos os tempos. Com o coração humano. Mas agora em proporções muito, muito, muito maiores. É só a gente olhar para as crianças e o desenvolvimento delas. Assusta, não assusta? Não assusta que menininhas de 10, 11 anos menstruem hoje? Não assusta? Não assuste que o seu filho, sua filha de 9, de 5, 4 anos faça perguntas para você. A respeito de sexo. Que você fica pensando, de onde ele tirou isso? Não assusta? Nós nunca vivemos. O ser humano nunca foi exposto a tanta informação ao mesmo tempo. E a gente nem sabe direito as consequências disso. As pessoas, elas precisavam estar ligadas em Deus. E eu quero terminar hoje, chamando a atenção para um texto bíblico. Nem sempre dá porque a gente tem muita informação. Tudo vem da Bíblia, os textos estão ali. Mas eu gosto muito de abrir a Bíblia. Eu quero abrir a Bíblia com você em João, capítulo 15. Abre a sua Bíblia. Abre. Talvez você tenha a sua Bíblia no celular. Então, abra seu celular. Em João, capítulo 15. Jesus diz assim. Aqui Jesus está dizendo como é que ele quer se relacionar com você. Eu sou a videira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa. Para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo. Imagina uma videira. E o ramo dela. Olha, o ramo só pode dar fruto se estiver na videira. Jesus disse isso aqui para os discípulos. Logo depois dele tomar a santa ceia. Judas tinha saído para trair Jesus. Jesus conversa com os onze e eles saem. Jesus vai ser preso ali na frente. Porque Judas vai chegar traindo Jesus com os soldados. Enquanto Jesus sabe que está indo para ser preso. Ele passa pelo meio do caminho. E ele vê as plantações de uva. Ele vê as videiras. E Jesus, que sabe que vai ser preso. E que sabe que os discípulos dele são ainda apegados nas tradições. E não na verdade. E por isso eles vão se decepcionar quando Jesus morrer. Você entende isso? Todo mundo que está apegado na tradição. E não na verdade. Se decepciona com Deus. A tradição é aquilo que você aprendeu do seu pai, da sua mãe, do pastor da tua igreja, do teu padre, do teu guru. Isso é a tradição. A verdade é o que está na Bíblia. Toda vez que você der mais valor à tradição do que à verdade, você vai se decepcionar com Deus. Você tem que ir pelo que a Bíblia fala. E Jesus já tinha dito para eles. Eu vou ser preso. Eu vou morrer. E eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mas eles não entendiam. Por que eles não entendiam? Porque a gente só quer entender o que a gente quer entender. Você consegue? Você consegue captar isso? Você fixa tanto a tua atenção que você diz assim. Eu vou casar com aquele camarada. Mas você briga o tempo todo com ele. Está todo mundo dizendo que não dá certo. Vocês não conseguem se dar bem. Mas você diz, eu quero casar com ele. Aí, desmancha tudo. E você chora e fica a ponto de se matar. E você não sabe que o que está acontecendo com você é uma bênção. É uma bênção. Mas você quer aquilo. Porque você botou na tua cabeça. E como é difícil para o ser humano deixar Deus dirigir as coisas. Ora, se Deus sabe o fim desde o princípio. Ele conhece a história do mundo. Ele não sabe o que é melhor para a minha vida. Por misericórdia. Aí Jesus está dizendo assim. Para você conseguir sobreviver nesse mundo. Na guerra entre o bem e o mal. Você precisa estar apegado comigo. Como? Ligado em mim. Como a videira. Ele olhou para os discípulos e disse. Eu vou ensinar para eles. Uma coisa que é para a eternidade. Jesus estava para morrer e estava dizendo as últimas palavras para os discípulos. Que eram as pessoas que ele amava. O que você diria para as pessoas que você ama. Se você soubesse que ia morrer e fosse dizer as últimas palavras. Jesus escolheu as palavras mais importantes. E ele preparou aqueles discípulos. Ele dizia assim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Estão entendendo? Olha. Se o ramo sair da videira. Ele não dá fruto mais. Ele seca. Ele morre. Ele vai ser queimado. Então vocês tem que estar em mim. O que é estar em Jesus? Ele diz. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Eu vou fazer vocês entenderem a Bíblia. Mas como é que eu permaneço em Jesus? Orando. Conversando com Ele. Vixe, mas. Quanto tempo eu tenho que orar? Ele diz. Cada vez que você desligar de mim. Você morre. Tem que estar ligado quanto tempo? Tempo todo. Tem que orar todo. 24 horas. É. É. Dá para orar 24 horas por dia? Sabe. Eu viajo muito. E às vezes com a minha esposa. Nossos parentes moram lá no estado de São Paulo. E a gente vai. 5 horas e meia. 6 de carro. E a gente sai. Maior papo. Conversando. Tá. Dali uns 30, 40 minutos. Uma hora. O papo já vai diminuindo. E daqui a pouco fica ela do meu lado. E eu do lado dela. E os dois quietos. De repente. Do nada. Olha. Já aconteceu muitas vezes. Da gente começar a falar junto. Do nada. Já aconteceu com você? Já ou não? Ah. Achei que era só coisa minha. E já aconteceu da gente começar do nada a cantar a mesma música. No mesmo tom. Você sabe o que é isso? Sintonia. Sintonia. O meu pensamento tá ligado com o dela. A gente tá casado há 30 anos. Faz 30 anos que a gente namora. Que a gente se ama. E nunca o nosso relacionamento teve melhor do que hoje. Eu não troco a nossa vida de hoje pela nossa vida de recém-casado. É muito melhor. Sintonia. Mesmo que você não tá falando. Você tem sintonia. E com Deus é assim. Você vive na presença de Deus. Conectado com Deus o tempo todo. Como com a videira. Como o ramo com a videira. Um ligado no outro. Um dependendo do outro. Um em sintonia. Conectado. Não é de se estranhar. Que nessa época de hoje. Quando Jesus diz assim. Fica conectado comigo. O diabo colocou um celular. Até na mão das crianças. Porque a gente fica conectado com esse mundo o tempo todo. Você entende? Eu não tô dizendo que o celular é do diabo não. Mas eu tô dizendo pra você. Que se a sua prioridade não for ficar conectado com Jesus. E que coisa tremenda. Sabe que eu sou bobo. Porque se eu fosse fazer o mal nesse mundo. Eu nunca ia dizer assim. Eu vou criar a internet. Aí eu vou botar a internet num celular. Que vai ficar no bolso das pessoas. E elas vão ficar contando a vida dela pros outros. Porque eu não ia pensar. Ela ia dizer assim. Acho que alguém vai querer contar a vida pros outros. Vai querer publicar. Meu Deus. É o que as pessoas mais gostam de fazer. Publica tudo. Sorriu. Pá. Já publicou. Chorou. Pá. Publicou. Publica tudo. E as pessoas não vão pra lugar nenhum sem celular. Nem no banheiro. O celular vai o tempo todo. Celular. Acorda a mão. No celular. E você tá rindo porque essa é a sua história. Ah, não precisa mais de despertador. Agora eu acordo com o celular. Você dorme com ele. Lógico que você acorda com ele. É ou não é? E presta atenção. Eu não tô aqui fazendo um discurso contra o celular. O que eu tô dizendo é o seguinte. Pensa. Que Deus quer estar conectado com você o tempo todo. E que teu pensamento tem que estar em Deus. E você tem que lembrar que você tá vivendo na presença de Deus. E que esse Deus poderoso que rege o universo. Rege a sua vida. E rege as outras vidas. E que esse Deus conduz você. E que quando você ora pra ele. Ele tá presente ali. E que quando você recorre a ele. Ele tá escutando a sua oração. E que quando você fica com os olhos e os ouvidos abertos. Ele interage com você. Ele sugere o que você deve fazer. Isso não quer dizer que tudo vai dar do jeito que você imaginou na sua vida. Não. Isso quer dizer que vai dar tudo do jeito que Deus imaginou na sua vida. E você vai ficar feliz da vida com isso. É isso. E ele tá dizendo. Quando você desconectar de mim. Lembra uma coisa. Sem mim. Nada. Podeis. Fazer. Tá tentando consertar seu casamento sozinho? Sem mim. Nada. Podeis. Fazer. Tá tentando fazer os planos pro futuro sozinho? Pedir a opinião de Deus? Aí eu não vou pedir. Vai que a opinião dele é diferente da minha, né? Sem mim. Nada. Podeis. Fazer. Quando você não pede opinião pra Deus. Você diz assim. Deus. Faz o seguinte. Faz tanto tempo que eu tô aqui no banco do carônomo. Me deixa dirigir um pouquinho o carrinho da minha vida. E Deus deixa. Sabe? E tem muita gente se estupiando. Porque tá no volante. Tá dirigindo. E Jesus tá lá. E sabe? Quando Jesus ainda diz assim. Lombadas. Diz assim. Oh. Tô vendo. Falando por quê? Porque ele quer falar com a gente. A gente manda ele ficar quieto. Porque a gente quer dirigir a vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa esse Deus que conhece o fim desde o princípio. Ser Deus na sua vida. E quando ele falar pra você a verdade. Escuta. Escuta. E lembra que você não pode viver desconectado dele. Você é capaz de fazer coisas. E sabe? Tem gente que diz assim. Ah, eu nunca fui em igreja. Mas eu sou uma pessoa feliz. Eu sou. Eu até acredito. Que você pode viver desconectado de Deus. Feliz nesse mundo. Porque se você tiver numa posiçãozinha assim desconectado de Deus. Tem pessoas que nem o inimigo vai querer incomodar. Que vai dizer assim. Não vou nem mexer com ele. Porque ele já não lembra de Deus mesmo. Se eu começar a mexer vai querer ir pra igreja. Então não vou mexer. Porque assim ele vai. Vai ser feliz nessa vida aqui. Porque não vai ter outra pra ele. Você está entendendo? Então tem gente que pode sim ser feliz. Porque Deus não diz assim. Eu abençoo só quem me segue. Tem um monte de gente rica. Inteligente. Que não segue a Deus. Porque inteligência é diferente de sabedoria. Tem muita gente inteligente e que não é sábio. Assim como tem um monte de gente. Que quando envelhece. Ao invés de ficar sábio só fica velho. Tem um monte de gente. Mas tem gente. Aberto pra Deus. Que quando envelhece. Fica sábio da sabedoria de Deus. Olha. Hoje. Eu tenho que pedir de você uma decisão. Hoje eu tenho que pedir de você. Uma decisão. Pra você mostrar de que lado você está. Porque Deus. Revela pra você o futuro. E ele está dizendo pra você assim. Olha. O que eu estou pra revelar pra você. É tão grandioso. É tão maravilhoso. E tão profundo. E eu preciso que você se entregue pra mim. Então Deus vai chamar você. Hoje. Deus está olhando pra você. E está dizendo assim. Olha. Você não está nem entendendo porque você está ouvindo isso tudo. Está nem entendendo porque você veio cair nesse lugar aqui. Mas é porque eu planejei trazer você. E você aceitou o convite. Pode achar que foi de um jeito ou de outro. Mas foi eu que planejei. Porque você sempre viveu sua vida achando que a Bíblia é uma coisa medíocre. Mas a Bíblia é fantástica. Ela é a minha palavra. E hoje eu trouxe você porque eu quero dizer pra você assim. Chega. Para. Para de tentar viver sozinho. Sem mim você não pode fazer nada. Você não pode viver a eternidade sem mim. Você precisa de mim. Para. Estou chamando você. Então. Deus está olhando pra você. E está dizendo assim. Entrega sua vida pra mim. Mas entrega é assim. Você entrega e não toma de volta. Entendeu? Você entrega mesmo. De uma vez por todas. Entrega a sua vida pra mim. E não é uma vez só. É de agora em diante. Abre o coração. Então você. Que nunca. Presta atenção. É você que nunca entregou o coração pra Jesus assim publicamente. Ou você. Que um dia entregou o coração pra Jesus. E se afastou dele. E foi pra longe dele. E está vivendo a vida por si mesmo assim. E que vai sentir Jesus tocando você e chamando. Então eu vou chamar você pra vir aqui comigo. E vou chamar você que está aí em casa. Pra você se levantar aí onde você está. Pra dizer Senhor. Eu estou colocando minha vida nas suas mãos. Você pode dizer assim. Ah, mas isso aí. Isso é muito válido. Isso é você dizendo pra Deus. É demonstrando fisicamente. E ele requer uma decisão pública sua. E eu quero ver você aqui. Eu quero orar com você. Quero pedir Senhor. Estende sua mão sobre essa pessoa. Anula Senhor. Qualquer força do mal que esteja agindo aí. E abre essa mente pra ouvir a sua voz. Cadê você? Vem. Cadê você aí? Levanta, vem. Você que está em casa. Fica em pé. Amém porque você veio. Cadê os outros? Esses são só os primeiros. Mas tem outros. Cadê você? 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 Obrigado.